Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer mais um quadradinho bem diferente, mas fica lindo com o formato de flor no meio da nossa peça. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para nós começarmos então, vamos fazer aqui o anel mágico, trazemos uma laçada e vamos fazer uma corrente. Dentro do anel mágico, nós fazemos ponto baixo e duas correntes que servem aqui como o primeiro ponto alto dessa carreira. Dentro do anel mágico, vamos continuar trabalhando ponto alto, um ao lado do outro, até nós ficarmos aqui com 24 pontos. Chegando aqui no final, fizemos 24 pontos altos, vamos puxar um pouco esse fio, para nós fecharmos aqui o início do nosso trabalho. Depois nós passamos esse fio por entre os pontos, podemos fazer uma corrente e cortá-lo. Agora, para finalizar esta carreira, nós temos aqui o ponto baixo e as duas correntes. Na segunda corrente, nós vamos fazer agora um ponto baixíssimo. Finalizando assim, essa carreira. Agora, nesse intervalo aqui, desse espaço que nós fechamos, nós vamos colocar a agulha. Vamos trazer aqui a laçada e vamos fazer um ponto baixo. Dessa forma. Fazemos três correntes. Vamos pular dois pontos de base no terceiro, nós fazemos ponto baixo. Três correntes. Pulamos dois pontos, vamos no terceiro e fazemos ponto baixo. e essa será a repetição da nossa carreira até o final. Chegando no final da nossa carreira, nós fizemos as últimas três correntes. Vamos vir nesse ponto baixo que nós temos aqui e vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa carreira. Agora, dentro desse espaço de correntes, nós vamos colocar a agulha e fazer uma corrente, tá? Fazemos aqui um ponto baixíssimo. Uma corrente de subida, voltamos no mesmo lugar, trabalhamos o ponto baixo e uma corrente. Laçamos a nossa agulha dentro do mesmo espaço, nós vamos trabalhar meio ponto alto. Tirando todas as laçadas de uma vez só. Fazemos três correntes, voltamos no mesmo lugar, trabalhamos meio ponto alto. Laçamos e fazemos mais um ponto. Laçamos no próximo espaço, nós vamos repetir o que fizemos anteriormente. Trabalhamos meio ponto alto, mais um meio ponto alto, três correntes e mais um meio ponto alto. Um meio ponto alto e um meio ponto alto. Então, ficamos sempre dessa forma aqui. Vamos repetir assim até o final da carreira. Chegando no final da nossa carreira, o trabalho está ficando assim. Nós vamos vir agora nessa primeira corrente que temos aqui em cima do ponto baixo. E nesse espaço, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Para finalizar a carreira. Nesse espaço, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Para começar a próxima carreira. Laçamos, vamos dentro desse leque, onde temos três correntes e vamos trabalhar aqui quatro pontos altos. Vamos fazer duas correntes. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos quatro pontos altos novamente. Nesse espaço que nós temos aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Vamos no leque e trabalhamos quatro pontos altos. Duas correntes e quatro pontos altos novamente. Dentro desse espaço, nós trabalhamos um ponto baixo. E assim será a repetição da nossa carreira até o final. Chegando aqui no final da nossa carreira, a nossa flor está ficando assim. Olhem que linda que ela fica. E agora, nós vamos finalizar vindo aqui nesse ponto baixo que nós temos. Pegando de trás pra frente nele. Nós vamos trazer a argola para trás. Fazemos aquelas duas correntes de finalização. Cortamos o fio e escondemos ele aqui por entre os pontos. Agora, nós vamos pegar outra cor de fio. Vamos fazer um nó. Laçamos a nossa agulha e podemos começar a trabalhar em qualquer um dos leques que nós temos aqui. Então, em um deles, vamos colocar a agulha. Trazer uma laçada e fazer ponto alto. No mesmo espaço, nós trabalhamos mais dois pontos altos. Fazemos três correntes. No mesmo lugar, voltamos e trabalhamos mais três pontos altos. Agora, vamos trabalhar uma sequência de cinco correntes. Vamos vir aqui em cima no próximo leque e trabalhamos três pontos baixos. Dessa forma. Fazemos cinco correntes. No próximo espaço, nós vamos trabalhar o leque novamente. No próximo espaço, nós vamos trabalhar o leque novamente. Cinco correntes. No próximo espaço, nós fazemos três pontos baixos. E essa será a repetição da nossa linha até o final. Chegando aqui no final da nossa linha, nós vamos finalizar ela. Vindo em cima desse ponto alto que nós temos aqui, pegando apenas a cordinha de trás. Quem quiser finalizar com a cordinha da frente junto, também pode. Eu vou finalizar dessa forma. E aqui, eu vou trabalhar três correntes. Que servem como primeiro ponto alto dessa próxima linha. Vamos no próximo ponto, pegando apenas a cordinha de trás e vamos trabalhar ponto alto. Próximo ponto também. Agora, nós temos aqui três correntes. Na primeira, nós vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer três correntes. Na próxima, nós não vamos trabalhar nenhum ponto. Nós vamos pular e vamos na próxima. Então, nesta corrente aqui, nós trabalhamos dois pontos altos no mesmo lugar. Próximo ponto, trabalhamos ponto alto. Próximo também. Assim, nós vamos continuar fazendo ponto sobre ponto. Chegando aqui nas correntes, nós também trabalhamos pegando essa argolinha aqui de trás. Quem quiser fazer os pontos aqui dentro, quem estiver trabalhando pegando as duas cordinhas do ponto de base, pode trabalhar os pontos aqui dentro, tá? Pode fazer cinco pontos altos aqui dentro desta argolinha. Assim, nós vamos continuar fazendo, tá? Nos cantos, nós repetimos sempre o que fizemos aqui. Depois, continuamos trabalhando ponto sobre ponto até o final da carreira. Chegando no final da nossa carreira, o trabalho está ficando assim. Olhem que bonito que fica esse detalhe em relevo na parte da frente da nossa peça. E agora, nós vamos finalizar na terceira corrente. Nós vamos pegar de trás pra frente aqui nessa corrente. Vamos levar esse fio lá para trás. Fazemos as duas correntes. Cortamos esse fio e depois podemos esconder ele entre os pontos. E o nosso trabalho ficou assim. Fica muito bonito. Nós podemos fazer mais carreiras de pontos altos aqui em cima, se nós quisermos, tá? Podemos ajustar bem os pontos pra deixar bem reto a nossa peça. Podemos fazer mais quadradinhos e unir um no outro pra fazer peças ainda maiores, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.